Fala galera do Youtube, Itafazna é Rodinei Oliveira do canal MM Car Premier trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje pessoal vai ser uma dica rápida aí do ponto do motor aí do Kia Sportage Vai no Hyundai ix35, no novo Creta 2.0, vou colocar aí no i30 também Vou colocar aí na descrição, em cima no título do vídeo, quais carros que vai essa dica aí pra vocês, beleza? Então pessoal, é super simples o ponto do motor desse carro Pode ver que na corrente já tem esses frisos aqui, tem um da cor diferente, né? Cozinha dourado, ele vem nesse pontinho aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, douradinho com esse pontinho aqui do meio Tá vendo que essas duas setinhas aqui em cima e essa aqui do comando de válvula Bate aqui em cima com esse aqui, tá vendo esse pontinho? Vai bater mais ou menos aqui, ó Mesma coisa do outro lado O pontinho vai bater nesse meio, beleza? E a parte de baixo também é super simples A parte de baixo vai ser, ó, tá vendo o pontinho aqui do lado, no virabrequinho, ó Do lado, com a cavinha dourada da corrente também Beleza? Não tem segredo não Super simples Em cima, a cavinha dourada, a correia com dourado e o pontinho Inscreve no canal, dá aquele like e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau! E aí